Bom dia a todos, obrigada a todos os participantes, gostaria aqui de agradecer especialmente aos nossos palestrantes, o professor Owen, esse seminário vai ser um pouquinho em inglês, um pouco em português, eu vou tentar mediar os dois. O professor Owen é professor de petróleo e gás natural da Escola de Direito de Texas University, é emérito professor também da Universidade de Oklahoma, ele ensina regularmente em Melbourne, em Dundee, autor de vários livros e artigos, tem um currículo super extenso que vocês podem ter acesso, tem vários artigos escritos e vai nos falar hoje sobre a desregulamentação do gás nos Estados Unidos. É, welcome professor Owen, really very, a pleasure to have you here. E doutora Heloísa, logo depois, fazendo o paralelo, Heloísa, assim como eu, a gente descobriu, é economista e advogada, queria ser música, né? E eu bailarina, acabamos na indústria de energia, é diretora de estudos e petróleos da EPE, atualmente, orgulho também para o grupo de mulheres aí de energia, que a gente participa juntas. É, advogada economista, como eu disse, doutora economia pela Universidade Federal do Rio, tem mestrado, pós-graduação, experiência no exterior também, um longo e extenso currículo também nessa área e vai, por outro lado, nos dar um paralelo, um pouquinho, do mercado de gás brasileiro, para a gente poder ver uma experiência que já consolidada, de certa forma, ainda em formação nos Estados Unidos e a nossa aqui com essa perspectiva de abertura de mercado. Eu vou tentar mediar, tentar trazer as perguntas e fazer esse meio termo aí também entre a língua, né? Para quem fique à vontade também para fazer a pergunta diretamente em inglês, no Q&A, para facilitar um pouco minha vida e ao final a gente passa, eu tento passar as perguntas para eles, tá? Professor Owen, muito, 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 muito obrigado por nos trazer esse maravilhoso assunto, que é muito, muito, muito útil para nós, e a palavra é sua, por favor, se fazer sua partida no nosso caso, enfim, precisar de conversar com os quais a gente pode discutir com os nossos, os seus carátexicos. Obrigado muito, muito, estou... Obrigado, eu estou ora a veremos a nós, tá? Sim, sim! Ok, good. Eu estou feliz para estar aqui, convirtuamente com vocês, por favor, nós não conseguimos reunir a lição hoje em dia. was there in person. I spent the fall semester at the University of Sao Paulo with Professor Ed Milsen and Professor Dan Costa and of course my former students Laís and Carolina. Carolina from Rio and Laís from Sao Paulo had a nice time there. Well we're going to talk a little bit about natural gas this morning and things are really quite exciting about natural gas although this COVID-19 has resulted in what we think will be a temporary lull in final investment decisions but you can see here what the projected growth was for 2020 compared to just 2019 and look at but compared to 2018 the huge growth. Now it's been revised way down because of the COVID but hopefully that will be a temporary thing. The other thing that's happening because of the expansion of LNG around the world is prices are contracting and so the wide spreads you used to see from U.S. prices down here in the red to the Japan and Korean markets up here in the orange and yellow are contracting. Now there's still a spread and there probably will always be a spread because LNG is naturally going to have it's going to cost a little more to get to markets. So you know in a way this red line here the U.S. line is not not so relevant but look at how close the LNG markets are now to each other elsewhere in the world and here's an again a forecast of of LNG capital expenditures and this is of course this this part here is a high case scenario but it's still projected to be quite high in the early 1920s as new supplies come online which will give a lot of competition to the Russians. Now the Russians of course are going to invest in LNG too but they're they have up to this point primarily been a supplier of pipeline natural gas. Now looking forward and you see here Brazil isn't on this slide although perhaps in later years it may be the United States and Australia and Qatar are the three big LNG providers. Qatar of course been around a long time it doesn't have any new projects being built at the present time so you can see that that curve is absolutely flat but you could see Australia and the United States are projected to increase their LNG. The U.S. line is actually quite interesting because up until about 2012 the U.S. was considered to be a potential LNG importer not an exporter. Things started to change really around 2010 with shale gas supplies where the U.S. was projected to be an exporter. Now a little bit about Petrobras. This was just reported in July for the second quarter results. Petrobras's output being a little lower than the first quarter but the good news is they're saving 97.7% of the natural gas instead of wasting it and so that's a very positive development for our climate change. Now we'll turn to the U.S. experience. There's of course an early era of natural gas where it was largely considered a waste product. It wasn't very desirable but if there were a local market for it then there could be a local distribution of natural gas. The very earliest pipelines shipped gasoline through wooden pipelines hollowed out trunks of trees and so you can well imagine that it wasn't a very useful product but there was a city owned local distribution company LDC stands for local distribution company in the United States as early as 1836. It was mostly used for lighting at the time. It became useful for heating in the 1890s really but it really wasn't until seamless steel pipe was developed in the 1920s where the potential for a nationwide natural gas market arose. Prior to that time it was all localized. Now after the initial era of gas up to the 1930s then we had a regulatory era where first to be regulated were the local distribution companies on the tariffs they could charge for residential use and for business use but the interstate pipelines which brought the gas into the local systems were not regulated and they tended to exercise monopsony power meaning the only buyer of gas in an area where gas was produced and monopoly power the only seller of gas into the local distribution systems. And so this brought on federal regulation in 1938 which regulated the tariffs that could be charged by the pipelines. Now an interesting aspect of gas regulation in the United States was the way the industry evolved. Okay. And it the pipeline industry bought natural gas in the fields and then resold it for consumption. Compare that to the railroads see when when the railroads that went into business they didn't buy what they were going to ship on the railroad and then sell it when they got it to the destination they charged a tariff just for the shipping. Okay. And so because the natural gas industry had evolved in a different way from the railroads the regulation the early regulation assumed that the natural gas pipeline companies would continue to buy the gas and resell the gas. That really did not change until starting in the 1980s. So the natural gas pipelines were basically regulated as merchants of gas not transporters of gas. Now in 1954 there was a five to four U.S. Supreme Court decision that said that the Natural Gas Act also regulated wellhead prices. Nobody thought that that was the case but some local distribution companies that were tired of paying additional fees assessed by the pipelines for to cover the cost of additional increases in wellhead prices brought lawsuit and the Supreme Court of the United States ruled that wellhead prices were also regulated. This created an era of real chaos in the industry because there were hundreds of thousands of gas wells. Each one would have its own price. Well, the regulatory burden was tremendous as you can well imagine. But we worked our way through that and by the 1970s there was a move towards deregulation, a gradual move. And the first move, the major move that affected natural gas was that the traditional Federal Power Commission, which had regulated interstate pipelines, was reorganized and renamed the Federal Energy Regulatory Commission with responsibility for just about all electrification or electricity regulation, including natural gas, which was used mostly for electrifying, for electrification, and of course also for heating and for fuel. But the United States has a very mature natural gas system. And the red here shows the intrastate pipelines, which were historically not regulated by the federal government. If they were regulated at all, they were regulated by the state where the pipeline existed. The blue were the interstate pipelines. Those were the ones that were federally regulated under the Natural Gas Act of 1938. Well, when we started moving towards gas deregulation, the first solution or the first thing that had to be done was they regulated all of the pipelines. The federal government took over the regulation of interstate and intrastate pipelines, creating one pipeline system that they gradually decided would move toward a deregulated natural gas market. So this occurs really starting from 1978 and through the 1990s. And you see here a list of the important orders and laws that were passed to gradually restructure the pipeline industry. Down here in 92, Order 636 was probably the most important one because it's the regulatory order that required the pipelines to move away from being merchants of gas to simply being carriers of gas. So they had to separate their transport and storage from all of the other activities, business activities that they had historically engaged in, so that they would become an open access transporter of gas for anybody who wanted to utilize the pipeline services. And so Order 639 allowed for non-discriminatory and open access to the pipeline system in the United States, which is the process that Brazil is currently undergoing with Petrobras divesting itself of its pipelines and privatizing the pipelines, so that the same thing that happened in the United States will ultimately happen in Brazil, although Brazil doesn't have the network of pipelines that the United States has. And I'll comment on that at the end of this discussion. So the current area in the United States is we no longer have producers and marketers that are subject to regulation. That's all open, it's all free market, okay? Only the pipelines are regulated. They're regulated for the tariffs that they can charge for shipping gas. They have to provide open access to anybody who wants to use the pipeline. The siting and construction of new pipelines is regulated and that has become very controversial recently in the United States. Because of the environmental movement against greenhouse gas emissions, there's a drive to reduce use of natural gas, which which is in part being part of the strategy of the environmental community is to gin up opposition to pipelines. But the pipelines are prohibited from owning any gas in their systems. They might have some affiliates that own gas, but the pipelines themselves are prohibited from owning gas in their systems, which is a dramatic change from what was historically the case. And then of course your local distribution companies do continue to be regulated so that they cannot provide, so they cannot charge exorbitant prices to the users, the end users of gas. Now, local wellhead gas is regulated in terms of well permitting, well location, health safety and environmental regulation, regulation of production for preventional waste, but that's all done at the state level in the United States. Now, that's of course very different from Brazil because of course Brazil has a federal monopoly on upstream oil and natural gas, and so this would really be something that would be handled by the federal system in Brazil. But the result of all of this has been greatly increased gas production. Now, a lot of that is thanks to shale gas, something that really wasn't on the horizon when this process started in the 1970s. But shale gas has greatly increased the gas supply in the United States so that we're no longer considered an importer of, or a potential importer of gas. Proved gas reserves have decreased because of increased demand. gas usage has greatly increased. Natural gas has become much more affordable, as you could see from the price line that I showed you in an earlier slide. But it was a painful process, and it was particularly painful for producers because producers of natural gas were accustomed to being able to sell their gas to a pipeline. The pipeline, of course, would pay whatever they were willing to pay. I mean, it was not a very happy market, but at least the producers that could get rid of their gas, because they were really more interested in producing oil anyway. And they didn't have to negotiate prices or establish transportation or do any midstream processing. Pipelines took care of all that for the producers. Now, very recently, we've had this curtailment of new natural gas hookups in some of the major cities in the United States due to greenhouse gas concerns. But here's a kind of a look of the U.S. natural gas industry. Upstream is here. Midstream is all this stuff in the middle. And the downstream is way over here, with the only part part of this that's regulated being the transmission sector here through major pipelines. Everything else is a free market system, along with, of course, I should say, also the distribution of gas is regulated over here. So we have two segments that are regulated right here in the local distribution and then in the transmission only, but all of the other functions are deregulated. What it has done is it made it's made gas marketing rather complicated because of the deregulation. And so we have gas related transactions that occur in the midstream. We have the regulated transport, and then we have the unregulated gas sales themselves of natural gas. Now, the gas midstream arises because you have to have pipeline quality methane in order to put it through a large transportation system. So think of methane as a commodity that can be is fungible. Once it's converted into methane, it's 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 fungible can be I can sell gas to you, but the gas that you actually consume might not be the gas I sell to you. It might be gas that comes from somewhere else. So it has to have certain qualities. It has to have a certain BTU content, in other words, a heating value. It has to have a low level of water. It has to have a low level of carbon dioxide. It has to have a low level of impurities, particularly a low level of hydrogen sulfide. And it cannot have much else in it other than methane, which means that other natural gas components, we call them natural gas liquids, have to be removed. They have to be extracted. We call it processing. So we remove those liquids and we sell those liquids because they have a separate value. Okay. Now, not all gas has all of these problems. So you can potentially have a gas well that produces methane that really requires almost no midstream handling at all. But quite frequently, you have gas that has to go through some midstream component. And if it's gas that's produced along with oil, that is associated gas, it's more than likely going to have liquids in it that need to be processed out. So the gas midstream in the United States is a very big business. It requires different kinds of agreements. There are lots of different kinds of gas processing agreements. The most, the simplest kind would be where I, an independent processor, just builds a plant and charges you a fee for processing your gas. You would keep all the gas, you'd keep all the liquids. The only money I would get would be a fee. But there are lots of variations on that. And so, for example, another variation might be that I get all the liquids as the processor, but I agree to keep you whole on a BTU basis. So in other words, I compensate you for the value of the liquids that I obtain, but never less than the representative value of the methane content within those liquids called keep hole arrangement. Okay. So you'll never get less than the value of your methane. Why do they have that? Well, NGLs should be more valuable. The extracted NGL should always be more valuable than the pure methane, but sometimes due to differences in supply and demand, the value can fall below, uh, the value of the representative dry gas. And so keep hole arrangements, uh, address that problem. Probably more appropriate, more common are percentage of proceeds leases where, or contracts where I would process the gas. I would, uh, sell the NGLs and then I would pay you a percentage of those sales. So you take part of the processing risk. If I process and charge you a fee, I take the processing risk. Uh, the other possibility is percentage of liquids where I actually give you a share of the liquids. I don't sell them. I give you a share, you market them however you want. And then I get a share of the liquids and, uh, the, the, uh, for, for having done the processing. Okay. You would also in that arrangement usually get the remaining dry gas and you would sell that however you wish. So there are many variables of these arrangements. Uh, you have to address shrinkage. A gas shrinks in volume during processing. Uh, you have to address, uh, the, the, the different kinds of processes besides NGL. You have to dehydrate if you do or remove the CO2, remove the impurities. You have to address all that. Uh, so the, the quality of the raw gas that's produced will determine the degree to which you have to engage in a lot of these midstream processes. Uh, the, uh, uh, one of the big issues with gas is you have to measure it constantly at different locations, uh, as it passes through the system. Uh, now gas, once it's methane is like a commodity. And so, uh, I will sell gas to you, but it might not be the actual physical gas that you consume. Uh, we can balance our supply and demand with a futures market in the United States, uh, where, uh, people can buy and sell natural gas contracts, uh, on the New York market. And then consumers and producers of gas could also buy and sell, uh, uh, contracts, uh, natural gas contracts on, on the, uh, uh, Nat and IMEX market. And then consumers and producers of gas could also buy and sell contracts to hopefully lock in a profit. So they're hedging, they're buying futures contracts to try and predict what's going to happen in the future. But by doing so they can lock in profits, um, by engaging in that process. That's something of course that Brazil doesn't have, but, but potentially one will be developed. Okay. And if it, if, if one is developed, that will, that will provide a lot of transparency in natural gas pricing going forward. And another thing that will, uh, probably develop will be spot sales, where usually they're just a monthly cycle of sales that occur. Uh, there's also a month multi-month sales, but we'll look at, at, at this here's, uh, Henry price history and forward curves showing, uh, these are basically spot prices and NYMEX prices, uh, showing, uh, the trend has been downward here, you know, in the $2 range, uh, over the last several years. Uh, all this requires marketers, uh, what is gas marketing? Well, coordinating the supply chain, uh, the business of finding a supply of gas and bringing it to the end user. That's gas marketing. Who are they? Well, they're affiliates of producers, uh, pipelines have affiliates, local distribution companies have affiliates, large end users, and there are even independents that just engage in, in marketing. Uh, they arrange all of the transportation, the storage, the accounting, the NGL processing, the selling, the buying, any financial instruments that are necessary for hedging, uh, the, the contract, uh, and they also engage in speculation. Uh, why do we have them? Well, to commoditize the natural gas so that it, uh, can, uh, be marketed just like wheat and just like, uh, corn and, uh, other major commodities. Uh, now what has happened in the last, oh, 20 years or so, really 30 years has been a growing spot market for natural gas. It's becoming a more and more important part of marketing. Uh, if you have, uh, uh, if you have a gas supply as a producer, uh, where you need a quick market and you can have a quick cut pipeline connection, this is an excellent way to market gas, especially if it's associated gas produced along with oil. Now your spot prices tend to be seasonal. Uh, and that's true, even if they're, even if the gas is used mostly for electricity, because in the United States, unlike Brazil, we have a variable climate. And so it gets cold here in the winter. It's gets very hot in the summer and in the fall and the spring, there's not as not as much gas used for heating. There's none used for heating in the summer. And, uh, the electricity demand is high in the summer, high in the winter, but low in the summer and the fall and the spring. So the spot market price tends to be a bit more volatile. It's why you see these, this some volatility along these pricing ranges is because of what happens in the spring and the summer. Um, the prices or the contracts that are developed here are standardized forms because the sales have to be done very quickly. They're done by the phone or by the internet. They're done in a monthly cycle and the contracts have become very, very standardized as a result. Uh, happens on a monthly cycle about the middle of every month. There's communication among the various parties about what supply is going to be needed in the following month. About 10 days prior to the end of the month, there'll be nominations for transport, uh, for certain volumes. Uh, there will be a reconciliation that occurs to make sure that, uh, everybody's kind of on the same page in terms of selling, buying and shipping. Then there's a bid week that occurs, uh, just one week prior to when delivery start. And on the very last day of the month, everything is standardized, uh, finalized, they should say, uh, and the deliveries of the gas for the next month, month occur. So, uh, all of this happens in about a two week period, just prior to the month where these spot sales occur. So these spot sales are, are usually basically think of them as monthly sales. Okay. Now we also have multi-month terms. Okay. Usually for one year or less. Uh, sometimes a producer has a chance to get a premium price above the spot market. Uh, these gas, these sales are, are interruptible. So, uh, it's usually a seller who wants to look to get maybe a premium price to a buyer who has some sudden demand for additional gas, but they may not actually need the gas so they don't have to take it. Okay. Uh, so there's obviously has to be a specialized contract drawn. Uh, it, they're premised on the assumption that the parties are content to either sell the gas or not sell it to either buy the gas or not buy it. Uh, and so it's designed to, to allow parties to get, maybe capture a producer to maybe capture an occasional premium price that would be a little bit better than a spot price. Okay. But, but, but by interruptible, it means there's no obligation to deliver gas and no obligation to take gas. Uh, it's just something that the parties will arrange and, and honor their contract if it happens to be, uh, 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 good for both parties. Then you have longer term warranty contracts, contracts, which are, uh, uh, firm contracts are not interruptible contracts. So they're premised on the assumption that one party is going to win and another party is going to lose looking backward. I mean, they'll, you know, in other words, I'll enter into a, a, a five year contract to sell my gas and five years down the road, I'll look back and say, gee, I made a bad deal or gee, I made a good deal. Okay. Uh, they are usually used where there's a need to finance something. Okay. So think about all that processing I talked about a few minutes ago where we have to, in order to market the gas that's being produced, it has to go through processing to move NGLs, to remove NGLs, to take out impurities like hydrates and sulfide. Those plants are expensive. They're like, kind of think of them like small oil refineries, only what they're doing here is refining natural gas streams. And so we need a long-term agreement. Uh, usually then, uh, if I'm going to sell my gas as a producer into a long-term agreement, I'll want some kind of a bonus, a premium price. Okay. Uh, on the other hand, uh, maybe in order to sell my gas, I have to sell, uh, at a lower price just to get it to a market. So, I mean, I won't necessarily get a bonus, but I would like to have a bonus. Somebody is going to gain and somebody is going to lose under this kind of a contract. Uh, there'll be a, uh, a commodity charge made or a reservation charge then because I'm dedicating gas from my wells to this processing facility in order to pay for the, the financing necessary to build the facility. So these contracts have detailed pricing provisions. They have various force majeure and other types of clauses that, uh, address long-term risks. Uh, they tend to have, uh, uh, a pricing component that's indexed to the price of natural gas or maybe a committee competing commodity. Uh, they may have a most favored nation provision in them that requires, uh, uh, prices to be met based on what other parties are receiving. Uh, there may be some kind of renegotiation provision in them. Uh, there are, uh, uh, discounts or premiums payable for under and over supply. Uh, and then they may take, they may contain a take or pay clause, a take and pay clause or a take and release clause. Now, take or pay means that if you're the buyer, you have to pay for the gas, even if you don't take it. In other words, you're, 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 you're guaranteeing the seller that you're going to take so much gas per month, but if you don't take it, you have to pay for it anyway. Now you'll get a makeup right, but usually the makeup right will be limited to maybe a few months. So you'll be able to take additional gas that you already paid for in a later month, but only up to a certain limit. Okay. That's take and pay, take, take or pay. I should say take and pay is where you guarantee that you will both take and pay. So you have to take the gas and you have to pay for it. Take and release means that you will take the gas, but if you don't take it, you will release it so that it can be sold to somebody else. So those are, uh, variations in the kind of take, uh, obligations that are needed under these longer term contracts. Uh, then, uh, these contracts may be made without specifying a source of gas. Uh, they might be made, uh, with varying quantities of gas. Uh, there might be liquidated damages provisions. There are force majeure clauses. Uh, there may be, uh, damage caps. So this is where lawyers, uh, come involved in negotiating what are pretty significant, uh, 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 beefy, bulky contracts. Uh, seller can reserve gas for certain reasons to use in its own wells, uh, to provide free gas to less ores in the United States. We have private ownership mineral rights. So a private mineral owner might negotiate to get free gas in addition to royalty on gas that sold. Uh, there may be taken kind, uh, post-government fiscal provisions that have to be satisfied in other countries. So there would be a reservation of gas for that purpose. There may be recycling of gas down into the producing formation for pressure maintenance. There may be a reservation for that purpose. And then there may be a need for balancing gas among different producers that have invested in the same well, uh, as partners. They each take their share of gas in kind, but sometimes they, one may take more gas than what they should in a period. So they have to balance, they have to underproduce in a later month. These are all provisions that may or may not have to be included in a long-term warranty contract. Uh, there are going to be quality specifications, quantity specifications with lots of variations because of variations in quantities that might actually be delivered in any given month. And of course, lots of standardized kind of boilerplate force majeure governing law and dispute resolution provisions. So I've given you here a little gas stream checklist that if you were, you had a supply of gas, you were negotiating to try and get rid of it. Uh, these are the questions that you would have to answer about that particular gas before you would know what kind of contractual arrangements that you would need to make. So the, the good news about deregulation of gas is there's lots of work for lawyers to do lots of work for marketers to do because they have to negotiate an awful lot of contracts to handle the gas. Now I'm going to conclude with this news that I'm sure you are aware of. It's pretty recent. Uh, there's a company called Galileo technologies that has invented or has patents on a process to to make LNG in a modular, very transportable manner. And they have contracted with Goler power to put in a project in Bahia and also one in Sao Paulo. Sao Paulo, but the Sao Paulo is for biomethane from landfills. Okay. They're going to use their cryo box technology to make LNG and the LNG is going to be transported by road rather than pipeline. So there'll be large trucks carrying the LNG, just like LNG tankers do over roads in Brazil to markets that are not serviced by a pipeline. And the vehicles themselves will burn LNG, just like LNG tankers do on the ocean. And to, uh, facilitate this, uh, they're going to put in gas conditioning for the LNG, LNG, distribution of LNG through these trucks, LNG filling stations to provide additional fuel to the trucks, and even re-gasification at the end use. This is all projected to go into place in Brazil to serve areas of Brazil where it may be environmentally sensitive to install new pipelines, where they can use an existing road to transport the LNG. And apparently it can be done at a competitive price. This is something not being done in the United States, uh, probably will not be done, uh, except in maybe very isolated circumstances, because as I told you, or as I showed you, uh, earlier, uh, the United States has, uh, a very, uh, dense system of gas pipelines. And so the, the idea that we would transport gas via truck, uh, in the United States is probably pretty remote. Okay. Well, that concludes my remarks. Do any of you have any questions? Oh, thank you very much, Professor Owen. It's absolutely a, a master class. Oh, and by the way, I will send, if someone will send me an email, I will send you the slides and then you can distribute them to anybody. Yeah. 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 Fantastic. I'll send you the mail and you'll get the slides as well. Well, uh, we do have some questions on Q&A. I'll pass to you, but I'd like to hear Eloisa first, just for you to think a little bit. I, I was thinking about asking you about how, how do you see Brazil in the market? Is it how we might evolve? Is there a market international market for Brazil? And the second one would be regarding the environmental regulation. How do you see how it might evolve in face of, uh, open market gas? Because there is always this, let's say, uneasy relationship between the environmental regulation and the oil and gas markets. So if you have some time, I would like to hear Eloisa and then we'll come back to you for the questions. Is that all right, Professor Owen? Sure. Okay. Okay. Now in Portuguese, Eloisa, agora é com você para fazer esse paralelo para a gente aí que o Professor Owen levantou tantas bolas como o mercado dos Estados Unidos evoluiu e como o nosso deve evoluir, né? O deles no estágio muito mais maduro do que o nosso. Está com você agora, Eloisa. Obrigada, Maria. Obrigada, Professor Owen. Obrigada, Eduardo. Obrigada, José. Obrigada, Mariana. e que eu gostaria de estressar, e eu vou tirar de vocês de lá, que o mercado de gas, a regulação, e isso é o caso para o Brasil, é um processo longo. E é por isso que minha apresentação se concentra no momento e no momento em que queremos ir desde o ano de 2050. Uma pequena propaganda institucional. Desde maio, como a Maria mencionou, eu assumi como diretora de estudos e pesquisas da empresa de pesquisa energética. A EPE é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade principal prestar serviço na área de estudos e pesquisas. E ela vem sendo cada vez... A EPE é integrante do Conselho Nacional de Política Energética com direito a voto. E a gente vem sendo cada vez mais participativo em todas essas iniciativas, estratégias do governo. Começando, eu vou começar... Vou fazer um fast-forward. Eu não vou começar no início do desenvolvimento da nossa indústria de gás natural. Eu acho que a gente... A partir da conversa com o professor hoje, a gente começa... Da onde a gente começou no novo mercado de gás. Do diagnóstico original, que era um diagnóstico que já vinha um pouco do gás para crescer, e que já era um diagnóstico existente na indústria, que a gente tinha alguns problemas. A gente tinha uma grande concentração na oferta, pouquíssimos produtores, pouquíssimos importadores, uma pouquíssima infraestrutura de escoamento de produção. Então, a gente tem espaço para aproveitar o nosso gás, uma necessidade de ampliar os nossos gasodutos de transporte, ampliar a nossa malha. Para isso, a gente precisava diversificar, desconcentrar, desverticalizar, garantir acesso nas atividades de transporte, processamento e armazenamento de gás. Só isso. Uma síntese de todo um esforço de construção, o diagnóstico que foi feito com base em vários atores. Esse não foi um diagnóstico só do governo, esse foi um diagnóstico de consenso. E aí, se começaram a desenvolver ações estruturadas de política energética e regulação para chegar lá. Então, como se promover a concorrência de desverticalização na indústria? Eu trago aqui como marco as duas resoluções do CEMPEC, que eu acho fundamentais. A resolução 4 de 2019, que criou um comitê de promoção da concorrência no mercado de gás natural. E esse comitê avançou em junho, se eu não estou enganada, agora me fugiu, me escapou, mas em meados do ano passado, a resolução 16 de 2019 publicou, finalmente, um conjunto de diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas especificamente à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural. E esse eu acho que a gente pode tomar como pontapé inicial do novo mercado de gás. Então, a gente pegou toda uma reflexão que já vinha sendo feita, já vinha sendo estruturada dentro da EPE, dentro da NP, dentro do governo, por parte das empresas e consolidou nesse pontapé inicial do novo mercado de gás. E o que é a iniciativa do novo mercado de gás? Qual é o objetivo dele? É formar um mercado de gás natural dinâmico e competitivo, como a gente viu da apresentação do professor Owen, como é nos Estados Unidos e como a gente está vendo a direção que a Europa quer tomar também. E o mercado de gás natural dinâmico e competitivo é formado, é integrado de quatro pilares. Criação de regras que, de fato, permitam a promoção da concorrência, a integração do setor do gás com a energia elétrica e o setor industrial é extremamente importante. Harmonizar as regulações estadual e federal, como o professor Owen bem falou, a regulação dos Estados Unidos. Quando a gente olha o modelo europeu também é completamente diferente. Cada país tem sua história institucional, tem o seu marco normativo, tem sua trajetória institucional, que leva a gente ao acaboço jurídico que a gente tem hoje. Ok? Não é por isso que a gente não vai avançar na criação de mercados dentro da nossa ordenação jurídica. É sempre possível, mas para isso, no nosso caso, como a gente tem uma particularidade de uma divisão de competência nas esferas federal e estadual, se notou que a gente tem que avançar na harmonização, respeitando as competências de cada esfera, mas avançando nisso. E principalmente remover as barreiras tributárias que existiam para a promoção do mercado competitivo que a gente estava mirando. O Novo Mercado de Gás é uma iniciativa da qual participam para a gente chegar nesse futuro. O Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, a própria PE, a Empresa de Pesquisa Energética, a ANP, o órgão governador, e o CAD, que é a autoridade concorrencial. Foi lançado em julho de 2019 e eu queria destacar o quanto que ele avançou. A gente, às vezes, tem a sensação de que a gente se move devagar. E, realmente, quando a gente fala de construção de mercados, mudança de normas, a gente tem que lembrar que isso é um processo. Só que esse processo, apesar de não ser imediato, ele tem que começar e ele tem que seguir. Quais são os resultados esperados? Onde que a gente está mirando no Novo Mercado de Gás? Permitir o aproveitamento do gás do pré-sal? O diagnóstico que a gente tem tanto o gás do pré-sal, mas se a gente olha no Nordeste, ali na bacia de Cigipela-Lagoas também, a gente tem um potencial de produção de gás que não está sendo aproveitado na sua integralidade. A gente quer que sejam estimulados investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte, aumento da geração térmica a gás e também incentivar um aproveitamento direcionado para a indústria. É muito importante que a gente tenha em mente que o mercado de gás que o Brasil está construindo, onde a gente quer chegar, ele não está ancorado só nas térmicas, ele não está ancorado só nas indústrias. A gente tem esses dois grandes mercados como agentes da construção, da demanda desse mercado. E o que a gente avançou em cada um desses pilares? O Novo Mercado de Gás, ele tem um comitê de monitoramento, como eu falei, ele é um processo, nessa visão de processo foi criado um comitê de monitoramento para destacar, é uma estrutura de governança onde a gente cobra o avanço de cada ente, mas também traz para a sociedade aonde já avançamos. Tem três relatórios trimestrais que já foram publicados e naqueles quatro pilares, o que a gente já alcançou? No pilar da promoção da concorrência, para vocês verem, só com as medidas que estão sendo adotadas, como que o investimento responde? Um terminal privado de NL já está em operação, tem dois outros terminais em construção, a gente já tem esse ofertante de gás on shore na Bahia, a gente já vê uma, não é só o escoamento do gás do pré-sal, a gente tem o gás terrestre que também não estava sendo aproveitada e que a gente já vê um movimento de conseguir aproveitar, e regras de acesso de terceiros ao escoamento e ao PGM. Existe um grupo de trabalho específico para a integração do gás com o setor elétrico, do gás com o setor industrial, o horizonte temporal, esses grupos devem estar publicando seus relatórios em setembro, mas já tem alguns relatórios publicados no site, e eu queria destacar que a gente já está discutindo novos modelos de negócio e regras específicas para usinas térmicas a gás. Então, isso já avançou e é um esforço a gente identificar o que pode ser feito num nível ministerial, num nível da regulação federal da ANP, o que pode ser feito para incentivar a harmonização das regulações estaduais e federal. Então, quatro estados já alteraram seus limites de enquadramento como consumidor livre e a gente está avançando cada vez mais nessa discussão. Todos os estados com consumo de gás natural já assinaram o ajuste CINF 3 de 2018, que foi, acho que, uma grande vitória. O professor Owen falou muito, falou muito não, mas, assim, destacou na apresentação dele a questão da fungibilidade do gás. da fungibilidade do gás e como que isso é importante para a estruturação contratual que faz funcionar o mercado concorrencial. E isso era um problema aqui no Brasil. As regras tributárias anteriores não permitiam, de fato, a gente avançar e considerar o gás um bem fundível. o CONFAS publicou o ajuste CINF 3 de 2018 e todos os estados já já são signatários. Então, isso foi uma grande vitória que pavimenta, apesar de, às vezes, a gente não ter essa clareza, esses são os pavimentos para o mercado de gás que a gente quer no futuro. E aí, o projeto de lei 6.407 de 2013 vem para consolidar e ampliar esses benefícios e reduzir a insegurança jurídica. Ele não é um projeto lançado no âmbito do novo mercado de gás, de 2013, ele já existia e ele já está bastante maduro. Ele reflete uma discussão bastante madura de como regulamentar esse, como mudar a legislação federal para a gente permitir uma nova estrutura de cadeia de mercado. Então, a ideia do PL é a gente chegar numa estrutura que permita a redução da concentração da produção e da oferta, permitindo, através de algumas previsões, o acesso negociado a gasodutos de escoamento e o PGNs, então, trazendo transparência e regras de acesso com diretrizes da INP, desregulamentação do transporte, adoção de um modelo de entradas e saídas para tarifas de transporte, uma operação integrada do sistema, saiu a ideia do operador comum, mas permanece a ideia de uma operação integrada por meio de códigos comuns de rede, o transporte que na lei do gás de 2009 era um regime de concessão, passa por um regime de autorização. Vou lembrar para vocês que no regime de concessão nós não tivemos nenhum duto, tivemos zero quilômetro de expansão da malha de gasoduto. Isso é hoje, o diagnóstico que a gente tem aqui é fundamental a gente mudar esse regime de outorga para a gente avançar e no âmbito da distribuição buscar uma transparência dos contratos com aperfeiçoamento da regulação estadual e redução das participações do agente dominante. A gente tem uma grande participação da Petrobras aqui na distribuição. Como que a lei do gás faz isso? A lei do gás também está fundada, está destacando quatro pilares. Fica parecendo que eu só gosto de quatro pilares, mas eu organizo minha cabeça em tipologias. Formar um sistema de transporte de gás natural com os gasodutos funcionando de forma integrada e de forma clara implementar um modelo de entrada e saída. O diagnóstico que foi feito foi que esse modelo permite uma maior liquidez e concorrência no futuro. É claro que a gente tem um caminho para chegar lá. Como o professor Owen falou, esse caminho às vezes ele é doloroso, ele é lento, mas a gente tem que insistir. Uma operação disciplinada por códigos de rede, um modelo de autorização, a mudança do regime de outorga e o projeto de lei destaca muito o acesso não discriminatório. A ideia de que essas infraestruturas são infraestruturas essenciais e que para a gente otimizar esse uso é necessário o acesso não discriminatório, a remoção de barreiras, mas respeitando o critério de preferência do proprietário e respeitando os contratos existentes. Isso é muito importante. De forma imediata, quais são os benefícios esperados? A INP ela destaca que ela espera que isso destrave cerca de 32 bilhões de reais de investimentos. A gente queria levar ainda a nova lei do gás. Só com o potencial de produção de gás que hoje está sendo desperdiçado, a gente tem um potencial de aumentar a arrecadação de royalties a 2 bilhões de reais por ano. O SMS para os estados ao aumento da arrecadação estimada de cerca de 5 bilhões de reais por ano. De novo, eu não estou dizendo que a gente vai aprovar isso hoje e no mês que vem vai estar percebendo isso, mas quando a gente completar o processo esses são os avanços esperados e dito de outra forma, cada vez que a gente atrasa ou rediscute e é por isso que hoje a gente vê um senso de urgência muito grande, a gente está abrindo mão dos investimentos e abrindo mão da arrecadação esperada. Tem até vergonha do mapa, o professor Owen mostrou o mapa dos Estados Unidos, esse é o mapa do Brasil, os nossos gasodutos existentes estão em vermelho, a gente tem alguns gasodutos previstos em estudo, você vê que a gente tem muito a avançar e avançando no que a gente espera, a gente prevê mais de 20 mil empregos diretos no pico da etapa de construção, 10 mil na etapa de operação e vários empregos indiretos dentro de cada município. Eu vou avançar porque eu acho que a Maria tinha me dado um horizonte temporal, mas eu queria mostrar que assim, lembrar também o que a gente espera, a gente está construindo o mercado para a formação de hubs, para a formação de preços, né? Então, a ideia é estabelecer hubs, unificar as áreas de mercado e permitir uma interiorização e expansão da malha de gasodutos, tendo um mercado com maior liquidez. O professor destacou a tipologia de contratos, essa tipologia de contratos, ela se reverte em várias formas de comercialização, então a gente tem contratos de longo prazo, contratos futuros, mas também contratos ali intraday de curto prazo e a gente já vê as transportadoras se organizando para oferecer esses produtos. Algumas transportadoras hoje com gasodutos existentes já estão começando a oferecer esse tipo de produto, esse tipo de contrato, isso é muito importante. Só destacar que hoje a gente tem o preço aqui, os dados de fevereiro de 2020 para o consumidor industrial, metade do preço final de gás dele, metade metade é referente à molécula basicamente e a gente tinha que cerca de 30%, 27% de tarifa de transporte e distribuição, 24% de carga tributária. O que a gente imagina é que esses preços da molécula vão se reduzir e vão se aproximar cada vez mais do break-even dos projetos de produção, otimizar o uso da infraestrutura, aumentar a malha significa reduzir os custos unitários de transporte e distribuição e uma maior eficiência tributária permitiria uma recuperação dos impostos. Reduzindo esses três aspectos é que a gente chega ali nos preços mais baixos que a gente fala que a gente quer no futuro no novo mercado de gás natural. O mercado de gás natural que a gente vê no futuro, eu destaquei aqui as áreas potenciais de oferta de longo prazo, os principais drivers que a gente está vendo onde a gente quer, onde a gente está vendo essa oferta são no pré-sal de Campos e Santos, ali no pós-sal de Sergipe Alagoas, em terra principalmente nas bacias do Recôncavo e Solimões, então ali na Bahia no estado do Amazonas, uma ampliação da capacidade de importação, como eu falei, a gente já tem um terminal operado por um agente privado dois em construção e a gente aposta muito numa integração com outros países da América do Sul. Bom, os novos gasodutos, eles proveriam essa segurança energética e os terminais, eles otimizariam os fluxos sazonais e as compras de GNL. Eu queria destacar, vou avançar para destacar que a gente tem alguns desafios, a gente está no início do processo. No horizonte desta década, a gente precisa desenvolver um mercado líquido de gás natural com diversidade de agentes. Então, assim, isso a gente não faz, não vai chegar em 2029 e dar um desespero agora eu tenho um ano, não, a gente tem que começar hoje para chegar, então, disso faz parte o esforço do Cádio, o TCC com a Petrobras, a agenda regulatória extremamente desafiadora e ambiciosa que a INP publicou no seu site, só deixar claro que são várias pecinhas de um quebra-cabeça. O professor ele mostrou as peças do quebra-cabeça e como que os Estados Unidos avançaram nessa construção e a gente viu que não foi de uma vez só e a gente também está nesse sentido, então, para esse ano a INP está se propondo a estabelecer os critérios de autonomia e independência dos transportadores, regular a interconexão dos gasodutos e rever a resolução que estabelece os critérios para cálculo das tarifas de transporte. Essa agenda regulatória ficou um pouco atrasada por conta da pandemia e por conta da suspensão das consultas e audiências públicas da INP, mas a INP já informou que está retomando, então, apesar de atrasada, ela já está sendo retomada. No ano que vem já seriam elaboradas as diretrizes para os códigos comuns de acesso e aí revistas todas as resoluções que falam de carregamento de gás natural, comercialização, os critérios para ampliação de capacidade, os mecanismos de repasse de receitas para os transportadores interconectados. E aí, para 2022, está prevista à revisão da resolução que regulamenta a oferta de serviços de transporte. Tudo isso exige, na verdade, a gente está a partir do princípio que a gente consegue aprovar ainda esse ano o PL da nova lei do gás. Ele é um primeiro passo fundamental. E eu queria destacar que quando a gente colocou em consulta pública o Plano Nacional de Energia, que é um documento robusto que está em consulta pública no site do Ministério, ele deixa claro, se vocês olharem lá, tem o Plano Nacional de Energia e a gente colocou um PowerPoint, uma apresentação que é a estratégia do Plano Nacional de Energia. Se a gente olha para o gás, fica claro que o Brasil está no momento de escolha. Avançar no novo mercado de gás ou não avançar. É uma escolha. Só que não avançar significa um risco da gente ter um leapfrog do gás, que é o que os especialistas chamam da gente perder essa janela de oportunidade da indústria do gás e o Brasil enquanto país fica numa trajetória de trancamento tecnológico, de tecnologias mais caras, onde a gente já perdeu a oportunidade de aproveitar todas as vantagens da indústria do gás. Ao longo de todo o processo, a gente vai ter que estar sempre viabilizando novas soluções tecnológicas, harmonização com a regulação estadual. A gente imagina que provavelmente vai escorregar para a década seguinte, isso é um trabalho até por conta do horizonte temporal dos próprios contratos de concessão, de distribuição, e a compatibilização das características para a integração completa dos modelos de mercado de gás e energia elétrica também deve escorregar. Isso não quer dizer que termina em 2040, mas quer dizer que no horizonte que a EPE está imaginando nesse processo, ele termina depois de 2030. É fundamental de forma imediata implementar o processo de abertura de mercado para retirada de barreiras à entrada, acesso às infraestruturas essenciais, então eu estou falando de gasodutos e UPGNs, o aperfeiçoamento desse arcabouço regulatório e, como eu falei, a agenda regulatória da ANP está indo até 2023, é uma agenda regulatória que começa agora e vai até 2023. A integração energética depende, é claro, da política externa do país, mas a gente acha que a gente ainda tem muita simetria de informação e muita disparidade de expectativas entre os agentes. a gente precisa coordenar ou criar mecanismos, então, por exemplo, o plano indicativo de gasodutos, que é um documento que a EPE inclusive está revisando, mas a gente deve ter um novo PIG ainda esse ano, ele tem essa função de coordenar esses expectativos da gente, indicar onde a gente está vendo o crescimento da demanda para a gente poder avançar. algumas considerações para dar o pontapé na discussão, a gente já está vendo a entrada de novos agentes, a gente já está vendo os novos operadores na exploração, eles, daqui a alguns anos, conforme esses projetos forem entrando em produção, a gente vai ter novos ofertantes na produção de gás, no onshore isso já é uma realidade, a gente já começa a ver até no terrestre uma dinâmica maior, mas num volume menor, a gente começa a ver a atração de investimentos com a geração de empregos, o que a gente está avançando e tentando na complementaridade do gás com as fontes renováveis, a gente também toda estratégia de planejamento da EPE mostra que a gente tem como aproveitar melhor essa complementaridade, isso beneficia tanto a indústria de gás quanto o consumidor de energia elétrica, alocando corretamente esses custos, a gente consegue chegar lá e a gente está num momento de transição, como eu falei, a gente está num momento de decisão, é importante a gente ter esse senso de urgência, esse senso de urgência já existia e a crise ele não leva a gente para trás ou a crise só fez aumentar o senso de urgência e a percepção de que a gente precisa avançar talvez até mais rápido. E o que mudou com a COVID? Hoje está um pouco claro que a implementação de novos gasodutos depende de decisões estratégicas dos produtores quanto a monetização dos volumes envolvidos, o gasoduto ele serve para escoar um gás, esse gás ele tem que existir e para existir a gente precisa que os nossos projetos de AIP sejam competitivos e a gente cria atratividade suficiente para que esses projetos vão adiante. O professor Owen falou lá do feed, os projetos pre-feed, antes da final investment decision e como que essas decisões haviam sido postergadas, isso aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu também no Brasil no nosso AIP, a gente teve várias decisões de investimento postergadas para o ano que vem ou até para 2022. Para a gente conseguir que esse potencial se transforme de fato em investimento e produção a gente precisa manter a atratividade dos projetos no AIP. A gente precisa avançar nas reformas então esses projetos estão sendo reavaliados frente frente aos novos condicionantes da indústria do gás e da indústria do petróleo é importante a gente ter isso em mente. Os preços do mercado global de gás natural como o professor Owen falou eles estão diminuindo isso está sendo repassado mas os combustíveis alternativos também estão passando por uma redução de preços e o mercado de gás natural ele tem uma particularidade quando a gente fala de interiorização do gás e aumento do consumo de gás a gente tem que sempre lembrar que o gás natural é um combustível que tem substituto então a gente só vê essa interiorização se ela for feita a preços competitivos é um pouco diferente da energia elétrica onde a gente tem o conceito de universalização que não é a qualquer preço mas onde a demanda tem uma elasticidade muito menor então ela suporta o preço um pouco o gás natural ele não consegue ser interiorizado a expansão da maria de gasolina ela não ocorre com preço de gás elevado porque o consumidor de gás ele tem alternativas e a gente vê algumas estratégias para estruturar a construção dessas infraestruturas empresas a gente viu a estratégia do BNDE que o BNDE lançou linhas de financiamento para poder parar de pé um projeto lastreado de uma infraestrutura destinada especificamente para para o escoamento e transporte do gás natural e para a venda de serviços de escoamento então a gente começa a ver alternativas de financiamento para esse tipo de projeto independente dos produtores e é isso eu fui correndo mas a ideia era fazer uma linha do que os americanos fizeram e o que a gente está pretendendo fazer para chegar lá obrigada obrigada Heloísa super obrigada a gente tem obrigada Heloísa thank you very much professor Owen again a gente tem algumas questões Heloísa não sei se você consegue ver o Q&A porque tem algumas questões bem direcionadas para você relacionadas à desverticalização ao papel da Petrobras que eu acho que é o que todo mundo quer saber e e professor Owen nós também temos algumas questões para você regarding a whole de Petrobras e a whole process se você acha que é suficiente para vender as pipelinhas ou será suficiente para nos competições ou você acha que você deve ir para a nossa opinião sobre o nosso processo e eu também gostaria de saber se você realmente precisa tanto tempo para a competição como a U.S. necessidade o que você acha sobre o que estamos fazendo o que devemos fazer mais algo assim como assim e o seu opinião e eu vou voltar para você Heloísa para nos sobre o Pré-Sao e então eu acho que você deve unmute você professor eu acho eu acho em termos de tempo não não precisar para long para Brasil ajuste a nova ambiente e takes a long tempo na Unidade porque da private ownership de minerais e porque o sistema foi entrenched de 1930 até 1970 e você tem to entender que deregulation came about em large part porque os Estados thought era running out de natural gas e que era going a import more e mais natural gas and had it not been for that mistaken belief that we were running out of natural gas I'm not sure that the whole deregulation would have ever occurred but you know in Brazil situation I mean clearly you have a need for more natural gas and I just called this slide up here I'll include that in the slides I send you but this is a slide from just February this year and I added a little orange line right here where you see my cursor that's the current capacity coming off the pre-salt into the onshore Brazil so what is happening to this pre-salt gas here or offshore gas it's being flared or re-injected this the green is the flared part most of it's being re-injected okay but here's the black here's the this black line is the demand so you have Bolivian gas and you have other sources of gas coming in from Argentina and elsewhere to well I guess you're not actually getting Argentine gas right now but you're getting LNG and you're getting Bolivian gas to try and meet this demand so down the road I mean once you get past 2025 you may be exporting natural gas or exporting LNG that's possible because you'll be able to by increasing your pipeline capacity coming off of the offshore and by other efficiencies you should be able to be a self supporter in natural gas and even become an exporter so this is a pretty exciting slide if it turns out to be correct and I think that may have been what your speaker was talking about and of course I couldn't understand the Portuguese I'm sorry to say so I missed I could kind of follow along with the slides a bit but wasn't sure what we were looking at the other thing that's really interesting and I I had this slide here and I didn't I'll include it as well you know going back to the U.S. pipeline network and then here's a recent slide I found of Brazil's pipeline network now some of these show projects that were underway and this is old so I don't know how current this is but I mean pipelines compared to the United States and over in this parts of the country where you see voids where there aren't pipelines there's nobody living there that's just by and large vacant land so you know everywhere there are people in the United States there are pipelines Alaska of course being a and Hawaii being exceptions but the mainland national the mainland of the US has lots of pipelines thank you professor oh you hope it will come true it's really promising for Brazil if it comes true and now Heloisa do you want to address some of the questions on Q&A sim vamos lá tem alguém aqui que pergunta que em outros momentos já foi falado que o gás não seria viável porque teria alto teor de enxofre e CO2 o que mudou na verdade os campos não são homogêneos para dizer a verdade nem não me recordaria quando que foi falado isso a pergunta também é anônima mas assim não é que mudou é que possivelmente em algum momento por exemplo lá no gráfico que o Owen mostrou de 2013 o pré-sal não incluía a rota 3 e a gente não pensa em reinjeção de CO2 a gente já avançou então assim a gente já conhece melhor os projetos a gente já teve novas descobertas até onde a gente a EPE tem um estudo se vocês olharem o Pipe que é o estudo que vê o escoamento do gás natural a gente olha principalmente Sergipe Alagoas e o pré-sal da Bacia de Campos e Santos e o potencial que a gente vê de produção líquida já é uma produção líquida de gás natural viável para escoamento então o não sei em que momento que isso foi falado mas possivelmente talvez num momento menos maduro do conhecimento que a gente tem das reservas do pré-sal e hoje isso não é verdade agora o que eu queria destacar é que se a gente for ver lá num outro estudo que tem que é especificamente sobre a monetização do gás do pré-sal escoamento do pré-sal a estrutura de custos e de preço dos campos ela não é uniforme então a gente vai ter tem campo lá que se você quiser escoar o gás ele vai chegar muito caro então por N fatores de estrutura de custo daquele projeto e aí não faz sentido para outros faz sentido então é uma decisão não tem uma não é uma uma coisa homogênea possivelmente essa pergunta assim em algum campo encontrou um gás efetivamente com o alto teor de enxofre que aquele lá não era não era viável mas a gente tem sim reservas grandes que são são viáveis vamos lá a partir da aprovação do PL em quanto tempo o mercado será competitivo futurologia Luísa mas vamos lá é eu posso te dar negativa se a gente não aprovar não vai ser competitivo nunca com certeza se não aprovar não vai ser competitivo nunca aprovando a gente espera que ele seja plenamente competitivo no horizonte daqui a 20 30 anos isso não quer dizer que a gente passa 20 anos sem ter os benefícios da concorrência a gente tem várias outras apresentações que mostram que isso é um processo gradual a gente vai ampliando a concorrência ela não é quando eu dou a aula de defesa da concorrência eu falo que a concorrência ela é um espectro na verdade que vai do monopólio a concorrência perfeita a gente não vai chegar na concorrência perfeita para o mercado de gás natural porque não é nem da natureza desse mercado acho que a gente está longe disso mas a gente consegue viciar a gente está no espectro muito próximo do monopólio isso é ruim para o consumidor o que a gente vai fazer é até 2050 migrar nesse contínuo e tendo mercados cada vez mais competitivos aprovando o PL em pouco tempo a gente consegue começar a perceber esses benefícios então eu acho que assim aprovando o PL em dois, três anos a gente começa a perceber esses benefícios mas a integralidade deles é é muito difícil dizer tem muito tempo Heloísa para todas as questões bom há uma pesquisa vou pedir para você escolher mais uma para responder e aí a gente vai eu vou endereçar para vocês algumas outras questões professor eu acho que nós temos que terminar em cinco minutos eu vou enviar algumas das perguntas que eu posso ver aqui and then I will have to finish the excellent webinar that we had Heloísa se você terminar com mais uma eu também avisar aproveitar que eu estou com a palavra desculpem que tem uma pesquisa de satisfação aí no Q&A se puderem responder para o pessoal da OAB a gente fica satisfeita a comissão também a OAB e a comissão de energia é você quer essa última você vai passar no chat não mas essa última você vai passar de novo para o professor Owen não eu vou passar depois por escrito que a gente tem que encerrar então vou pedir para você escolher uma das que você tem para você responder vou responder uma que é bem interessante que fala que muito se fala que tirar a Petrobras resolverá o problema do gás natural não é que tirar a Petrobras resolverá o problema do gás natural diversidade de agentes resolverá o problema do gás natural ninguém tem nada contra a Petrobras assim não é não é uma é só que o desenvolvimento da indústria não pode estar topado pela capacidade de investimento de uma empresa isso é muito claro é e e e a saída da Petrobras que faz parte inclusive da própria lógica da empresa o que a gente quer é é outros agentes competindo entre si mas aí quando ele fala olha porque você vai trocar a Petrobras de um monopolista por outro monopolista porque a gente não vai ter dúvidas de concorrente como ele tem uma característica monopólio natural e eu só queria destacar que os americanos não veem assim então se eu dissesse isso em inglês o professor provavelmente ia me corrigir eles têm um pouco diferente da natureza dessa indústria mas como tem essa característica monopólio natural de fato assim naquele traçado daquele gasoduto vai ter um outro agente e como que você resolve isso com regras claras de acesso quem resolve isso são as regras de acesso às infraestruturas essenciais é o tratamento disso como uma infraestrutura essencial a doutrina da essential facility para o gasoduto de transporte e para o PGN e o avanço no acesso não discriminatório é assim que a gente vai conseguir a concorrência porque evitando que a gente permaneça onde a gente está que é quem tem quem domina o duto tem acesso ao mercado ajuzante e a montante então é só para não confundir eu achei essa pergunta interessante preferir terminar com ela porque é uma é uma dúvida comum assim de fato a concorrência ela é efeito de uma série só 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 os investimentos da pedrobras você tem razão não vai resolver o problema concorrencial porque a gente precisa também além disso de regras claras de acesso a essa acesso não discriminatório a essa infraestrutura é verdade fazendo até um paralelo com o setor elétrico a gente tem setores que pelo menos concorrência não é desejada mas que aí você faz um controle por conduta no fundo regras de acesso disponibilidade mais difícil exige um regulador um pouco mais forte é verdade mas para um país como o Brasil que a rede dos Estados Unidos aí também fazendo um paralelo é uma rede que a nossa transmissão é muito similar a nossa do gás não é mas a transmissão é bom eu vou aproveitar para perguntar professor oh we have to finish but i would like you to have some final remarks if you want something to tell us to close the webinar well i just wanted to thank you for inviting me and i hope that this was a useful exercise for all of you i'm sorry i could not understand what Heloisa was saying i think i bet it was very interesting but i will look forward to maybe seeing you all in future down in Brazil sometime thank you well we hope so after this this covid we want to have a presencial event everyone together again yeah and do send me an email if you haven't already done so that i will respond to to send you the slides okay yes we will exchange the slides and good to everyone and thank you very much for joining us early in the morning in your place thank you i mean Lisbon here is afternoon and you are in Brazil so all right bye bye obrigado a todos por terem vindo foi uma aula ótima eu acho que a gente queria mesmo um webinar bastante profundo para a gente discutir com um pouco mais de calma claro que tem muito mais coisa para discutir a gente pretende fazer outras séries alguns mais bate-papo outros mais técnicos como este foi e eu achei muito rico o paralelo obrigada Luisa thank you very much professor Owen obrigada a todos que estão assistindo e a organização da AB também não esqueçam de responder o questionário aí a avaliação que está no chat tá bom obrigada thank you bye thank you very much tchau gente obrigada boa tarde boa tarde tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto